hoje aqui no canal eu trago a dica gente de um cheirinho que eu gosto muito é aquele cheirinho que te transmite paz te dá conforto e é um dos cheiros que eu mais gosto dentro da perfumaria então eu peço que você não esqueça de deixar o seu joinha de compartilhar muito esse vídeo porque a dica de hoje já está assim incrível é paz é calmaria é conforto e aquele perfume do aconchego então hoje quem está na Berlinda é o Lavande de Provence da marca Marrogani isso gente uma lavanda deliciosa e eu amo lavanda porque lavanda te remete a essa coisa de paz esse lado do conforto então a lavanda te proporciona um conforto quando você está usando e eu gostei muito dessa lavanda da Marrogani que é nessa colônia nesse frasco na realidade de 300ml nessa nova embalagem lindíssima que eu comprei lá com a minha revendedora maravilhosa que é a Lady Anne então se você de repente quer conhecer Marrogani na sua cidade não tem loja física você não conhece ninguém que venda eu vou deixar aqui embaixo gente o zap da Lady Anne entre em contato com ela ela é minha revendedora eu tô comprando tudo da Marrogani com ela porque ela me dá desconto e automaticamente se você pedir ela vai te dar desconto tem frete grátis para algumas regiões do Brasil então vale a pena ela ainda envia amostras caso você queira conhecer outros perfumes da marca então lavanda de Provence é uma lavanda diferenciada eu sinto aqui que tem esse lado atalcado sim mas tem gente um certo doçur sim você sente uma doçura não é aquela doçura melada que muita gente que é formiguinha vai ficar enlouquecida não é uma doçura que vem da lavanda é uma doçura assim muito discreta que vem entrelaçada com algo atalcado que deixa ele super confortável na pele e como eu disse para vocês deixa aquela sensação de paz então eu amo o lavanda de Provence da Marrogani o tempo dele de fixação na minha pele foi em torno de 4 a 5 horas com projeção de 30 minutos é uma lavanda deliciosa levemente adocicada que vai te deixar super né com aquele cheirinho de aconchego com aquele cheirinho de paz com aquele cheirinho de conforto tá bom então ó maravilhosa lavander de Provence Marrogani então é isso meu povo eu espero que você tenha curtido essa resenha fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau